A carga tributária do país é alta sobre a produção e o consumo, além de mal distribuída, segundo especialistas que estudam o tema, porque acaba pesando mais para os pobres. Marcando simbolicamente o período em que os brasileiros teriam trabalhado só para pagar impostos, alguns postos de combustíveis na capital e em outros municípios ofereceram pela manhã a gasolina com valor sem a tributação. O carro do Joel não está muito bom. É o segundo ano que ele chega empurrando o Celta para fazer economia e abastecer com desconto. Cheguei aqui às 10h30 da noite, deixei meu carro aqui, dormi fora, abandonei o carro aqui no posto e às 6h da manhã apareci aqui para abastecer, aproveitar a promoção. Disseram que ano passado você também chegasse empurrando. É que ano passado faltou gasolina e bateria. A fila era grande às 7h da manhã e em poucos minutos as 150 senhas do dia da liberdade de impostos foram distribuídas em 5 postos da capital. 20 litros de gasolina comum por 40 reais ou 2 reais por litro, quase a metade do custo que o motorista pagaria normalmente na bomba. A diferença, hoje paga pelos donos dos postos e pelo sindicato dos revendedores, é o percentual de impostos municipais, estaduais e federais que o consumidor paga em cada litro de combustível. 47,7 o total do imposto. Quando o revendedor compra o combustível, ele já está pagando esse imposto. Nós também, quando nós recebemos, as distribuidoras que carregam na refinaria. As distribuidoras vêm e entregam em atacado e nós no varejo para o consumidor. E as distribuidoras, quando carregam na refinaria, já recolhem esse imposto lá. A data para a promoção de hoje não é aleatória. 1º de junho marca os 153 dias de trabalho em 2016 que cada brasileiro dedicou para pagar impostos e tributos. Uma forma de chamar a atenção para a alta carga tributária do país, que está entre as mais elevadas da América Latina. Eu acho que a camada mais baixa da população, ela na verdade é a mais prejudicada pela carga tributária mais elevada. Porque o tributo, ele muitas vezes é invisível. Ele está composto como, por exemplo, o preço da gasolina. Hoje está R$ 2,00. Esse é o preço econômico, é o preço que o mercado dá para a gasolina. O restante é tributo. O Vicente se exibia com gosto. Ele tem dois empregos e qualquer economia vem bem. Para nós todos, como trabalhadores, como consumidores, vale sempre a pena isso. Desde as seis e meia da manhã o pessoal já está trabalhando, vale a pena esperar, com certeza. Cinco postos da capital, três em Gravataí, Pelotas e Caxias do Sul participaram do Dia da Liberdade de Impostos no Estado. Obrigado.